Igrapiúna, a cidade da Bahia que cresce junto com sua população. Terra abençoada por possuir uma variedade de paisagens e ecossistemas naturais. Igrapiúna dá as boas-vindas com seu povo acolhedor a todos que nela chegam. Esse povo detentor de inúmeros talentos, vive com qualidade de vida e tem qualidade para crescimento profissional. Com a extensão territorial dividido entre zonas urbana, marítima e rural, Igrapiúna é destaque entre as 15 cidades que formam o Baixo Sul do Estado. Somente 156 quilômetros, via ferre, separam Igrapiúna da capital, Salvador. Percorrendo 60 quilômetros pela rodovia BA001, é possível chegar à BR101, uma das mais importantes rodovias federais. Ainda percorrendo a BA001 por 100 quilômetros, Igrapiúna se liga à cidade de Ilhéus e a seu aeroporto e Porto Sul, importantes ferramentas para o escoamento da produção, tanto para dentro quanto para fora do país. Igrapiúna também pode ser acessada pelo aeroporto da cidade de Valença, distante somente 50 quilômetros. Igrapiúna receberá o primeiro polo agroindustrial do Estado da Bahia, disponibilizando 200 mil metros quadrados de área para implantação de indústrias e serviços com incentivos municipal e estadual. Nascida entre várias culturas, como a da seringa, cravo e o dendê, detém números que ajudam o país a ter lugar de destaque no cenário mundial, a partir da alta percentagem de produção estadual. A produção frutífera se destaca entre o cacau, o puaçu, a graviola e o guaraná, sem falar da riqueza do palmito de Pucunha. Tudo isso cultivado por mais de 4 mil agricultores, que atuam em grande incentivo à agricultura familiar. Esse movimento apoia o crescimento sustentável e com responsabilidade ambiental, fazendo render à cidade de Grapiúna, na área da educação, alguns prêmios nacionais na valorização do homem no campo. Dona de belezas naturais incomparáveis, a cidade tem dentro de suas várias riquezas, destaques como o véu de água límpida que cai da cachoeira da pancada grande, as águas cristalinas da Ilha do Contrato, a beleza calma do Timbuca. Seus rios de águas escuras, que deram origem ao nome da cidade, e Grapiúna, proporcionam a prática segura de esportes aquáticos e oferecem uma ligação de entrada para a terceira maior baía do país, a Baía de Camamu. Esta possui aberta a visitação turística a locais paradisíacos espalhados pela região. A vocação náutica não para no transporte de pessoas. Ela deverá ser aproveitada para a exploração do transporte e escoamento de produtos da região, através do Porto do Pau d'Óleo, e também na construção de uma marina para servir de guardiã das embarcações de pequeno e médio portes que visitam a região, vindo de toda a parte do país e do mundo, e assim fomentar o mercado de construção e manutenção naval. Grapiúna ainda oferece belas áreas envolvidas de manguezais e mata nativa, proporcionando a atividade do ecoturismo, bem como oportunidade de áreas para a construção de complexos hoteleiros. Esta é a cidade de Grapiúna, cidade vida e movida pela riqueza do seu povo. Venha fazer uma visita, ver o que Grapiúna tem para você, sua família e sua empresa. Grapiúna está crescendo. Venha crescer com ela também. Grapiúna está crescendo. Grapiúna está crescendo.